Star Computer 3,990 E o detalhe, o rack vem junto, hein? O rack vem junto, tudo com controle remoto Vamos passear mais, agora aqui, ó, televisor Tem vários modelos, no caso, esse aqui que eu acho uma gracinha Da chave, olha que pequenininho 14 polegadas, né? E funciona em NTSC e pau-M Eu tô fazendo controle remoto Tô fazendo a promoção, duas parcelas De 2,620 Tá super bom também, vamos andar mais um pouquinho Vamos andar mais um pouquinho, agora vem aqui, ó, vou mostrar Equipamento de som, eles tem vários, vou mostrar alguns microsystems Que você pode, inclusive, dar de Natal, ó Primeiro, esse daqui É o Hotstar, né? Vem a MFM, toca-discos, duplo deck, duas caixas De controle remoto O preço desse Hotstar, 1 milhão 870 É importação própria, tá? 1 milhão 870 Agora aqui, ó, esse outro aqui, é um filco Também, microsystems Com duplo deck, a MFM, com toca-disco laser Tá, o preço, dois pagamentos De 1 milhão 850 E pra terminar, aquela velha e boa Ponta de estoque de Phantom System que você tem aí, né? Exatamente São Phantoms, alguns com risquinho, coisa e tal Mas vem, dois joysticks, um cartucho de presente E o Phantom System dá pra você fazer por quanto? Duas de 500 mil cruzeiros Tá de graça, hein? Duas de 500 mil, ó Dá de presente no final do ano Deixa a criançada fazer a festa Saca o Computer, domingo das 10 até as 16 Promoção até terça-feira Facilitando o pagamento Avenida Rebouças, 1441 Esquina com a Estados Unidos E o Brigadeiro Tobias 360 no centro Telefone ao 225-0550 Até no pé Até no pé Tchau 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 Tchau